Esta é a Venezuela e esta é a Guiana. A Venezuela quer esse equibo, um território colado ao seu. O problema é que as rodovias da Venezuela e da Guiana não se conectam. Não existem estradas de terra conectando nenhum ponto dos dois países. A única conexão terrestre rodoviária passa por um país chamado Brasil. É exatamente por isso que o Brasil é a peça central deste conflito. Então vamos começar explicando isso por aqui. O início do problema é o ponto Tríplice, onde as fronteiras dos três países se encontram, bem acima do Monte Roraima. Essa região é caracterizada por Tepuís, uma formação natural abrupta que divide os três países. Os Tepuís como Monte Roraima, o Iuruane e o Tepuí Tramém são por muitas vezes chamados de Escudo da Guiana. É exatamente nessa região que uma fronteira de 113 quilômetros divide os dois países em uma área coberta pela Floresta Amazônica e por mais Tepuís. É no final desta faixa que a única rodovia compartilhada entre a Guiana e a Venezuela está, mas por um trecho de míseros 1.100 metros. Neste ponto, a rodovia Troncal 10 da Venezuela parte em direção ao oeste, direção contrária ao território da Guiana, que segue para leste. Por sua vez, o rio Cuyuni divide por 120 quilômetros o território dos dois países no próximo trecho. Essa demarcação foi feita em 1899 por uma decisão unânime do Tribunal Arbitral de Paris, com a intenção de definir de uma vez por todas as complexas fronteiras históricas entre a Venezuela e a Guiana, que se estenderam por todo o século XIX. Voltando ao rio, ele separa mais uma vez por pelo menos 110 quilômetros ambos os territórios. Essa fronteira foi definida em 1887, e daqui o rio segue para o leste e a fronteira da Guiana para o norte. Deste ponto em diante, é só mata fechada, não tem quase vida humana e tem muitas áreas úmidas e alagadas. Essa parte é cortada por pequenos rios e só acaba no extremo norte da Guiana, onde existem os deltas de alguns rios e riachos menores. O mais interessante de tudo é que praticamente só tem floresta na Guiana, o país possui 80% do território coberto por cobertura florestal, ou seja, a floresta amazônica. E a Venezuela, principalmente no leste, é a mesma coisa, existem apenas florestas. Essa é com certeza uma das regiões mais isoladas das Américas, e como você viu, não existem passagens possíveis de um provável exército que queira invadir a Guiana, com a única possibilidade terrestre sendo de fato Brasil. E aqui vamos explorar os motivos disto, olhando exatamente as rotas que conectam Brasil, Venezuela e Guiana. Mas primeiro, se olharmos bem o estado de Roraima, ele está a cerca de 80% coberto por área vegetal. Mas tem uma parte ao nordeste que claramente não tem essa característica. Essa região é chamada de Lavrado, e está a 62% localizada no Brasil. É um bioma do tipo estepe, com vastas planícies com uma vegetação rasteira, diferente das áreas ao redor, que estão cobertas por longas áreas de floresta. É o único caminho possível para um exército grande atravessar por terra. E é aqui que entendemos como o Brasil é a peça-chave. A única rodovia que conecta a Guiana ao restante da América do Sul, está no Brasil. Começando pela BR-174, que logo encontra a BR-401, e finalmente leva até a rodovia Rupununi, da Guiana inglesa. As duas ramificações dessa rodovia levam até a capital Georgetown, que é a única cidade do país com 235 mil habitantes, seguida depois por Linden e New Amsterdam. Dessa forma, a Guiana é um país muito isolado, e poucos territórios são de fato explorados. É por conta disso que uma anexação por parte da Venezuela é muito difícil de acontecer por terra, com o único caminho sendo de fato o Brasil. A característica principal dos países do norte da América do Sul é de fato a Amazônia. O Brasil, a Venezuela, a Guiana, Suriname e a Guiana Francesa não exploraram o interior dos seus países adentrando por terra, e sim pelos rios. Historicamente, a região nunca teve expedições ou colonização que não fosse pelos rios. Dado que em 1669, durante a colonização da Amazônia, o Forte de São José da Barra do Rio Negro foi construído, exatamente onde fica atualmente Manaus. A única ligação com outras colônias e assentamentos eram através da ligação por rios, como o Rio Amazonas. E é exatamente o mesmo que pode acontecer agora entre a Venezuela e a Guiana. Um avanço militar aqui é muito mais provável pelos rios, ou pelo mar, do que de outras formas. A Guiana, assim como o Brasil e a Venezuela, tem diversos rios que cortam o seu território, como o rio Demerara, o rio Berbice, o próprio rio Esequibo, mas principalmente o rio Cunyuni, que conecta a Venezuela e a Guiana e leva até o delta do rio Esequibo, onde está a capital Georgetown. Esse possível futuro conflito é mais complexo do que pensamos. Como poderia a Venezuela anexar um território que praticamente não consegue acessar? O caminho para isso teria que envolver definitivamente o Brasil, caso fosse por terra. E principalmente após o anúncio de ajuda dos Estados Unidos e do Reino Unido para a Guiana inglesa, a probabilidade desse conflito envolver o Brasil é muito alta, já que o estado de Roraima é a única passagem terrestre entre as regiões. Dessa forma, se essa possível anexação ocorrer por terra, isto terá definitivamente que envolver o Brasil. E esse é o exato motivo pelo qual o Brasil é a peça central do conflito entre a Venezuela e a Guiana. Nós criamos esse vídeo aqui em tempo recorde, então eu gostaria muito de agradecer por você estar vendo e prestigiando o nosso trabalho. Além disso, você nos vê provavelmente por causa dos nossos mapas animados. São poucas pessoas que sabem de fato como fazer isso e agora nós estamos disponibilizando um curso de mapas animados completo que vai levar você do zero até você criar mapas animados, seja para produzir conteúdo, ganhar dinheiro, enfim, o seu interesse. Se você quer criar esses mapas, primeiro link na descrição ou comentário fixado. Mas se você vai ficar aqui pelo YouTube, eu indico você assistir esse vídeo aqui sobre o Amapá, que é o estado mais isolado do Brasil e tem total correlação com esse tema da Guiana. Eu te vejo lá. Eu te vejo lá.